E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje está monstro galera É um deck com as três mosqueteiras, as meninas estão blindadas, cara, é impressionante isso, o Everton aqui do meu clã está destruindo nos torneios, está mandando muito bem, está ficando porra bem colocado pra caraca Mas vamos ao que interessa, vamos à estratégia das mosqueteiras blindadas Chegamos na arena aqui galera, olha isso, Clash Everton, vamos ver aí qual vai ser o desenrolado dessa batalha aí Camarada lá em cima já começou com tudo, jogou porco né, junto com os servos, ele defendeu com os bárbaros ali Mas está maneiro, vamos ver aí qual vai ser o desenrolar É o Vitor, começou com tudo né, cheio de violência Moleque, vamos que vamos Então vamos ver aí qual vai ser Esse deck aí cara, ele está utilizando nos torneios e está tendo muito sucesso aí, porque a galera não está conseguindo parar Então vamos lá, vamos ver pra vocês terem uma ideia, se liga na estratégia aí do Everton Brotou o pote de elixir aqui, o camarada lá em cima pegou e brotou o gigante Ele brotou o gigante dele aqui embaixo, até aí tudo bem né, tudo igual Vamos lá Ih rapaz, jogou um monstro lá atrás, culpado, vamos ver qual vai ser o desenrolar Jogou as três mosqueteiras aqui, vamos ver Galera, três mosqueteiras nível 7 tá galera, bola de fogo provavelmente não destrói Olha lá, o quebra-murozinho ali Ih, o cara já jogou os servinhos lá, olha lá, vamos ver Quebra-muro, ih rapaz, vai dar ruim, será que vai conseguir pegar o Spark? Pegou, olha lá, facilidade galera Muito top cara, moleque Focou na torre, será que vai levar? Vamos ver agora, jogou as flechas ali, olha isso galera Moleque, 1x0, top Everton Show, mandou a carinha de raiva lá em cima o Vitor É, como encaixa a malanda desse combo aí, compadre, é difícil de segurar O jogo brotou o coletor aqui atrás, o camarada lá em cima Não, ele mesmo jogou as três mosqueteiras O cara tá sem defesa cara, parece que desistiu Moleque, vamos ver qual vai ser o desenrolar Vai brotar três esquinas, não, desistiu não Brotou o gigante lá, olha isso galera De repente deu um problema na conexão, travou a porra toda Jogou o Spark lá atrás Olha lá, ele jogou o gigante dele aqui junto com o quebra-muro Vamos ver qual vai ser o desenrolar 60 segundos finais Moleque, começa a ficar empolgado que o bagulho é insano Jogou a parada lá, vai distrair o Spark, olha lá galera Vai levar o Spark, não levou Aqui ele jogou o corredor aqui, do lado de cá, olha lá É, o Vitor mandou bem ali, distraiu legal O gigante dele tá do outro lado também, empurrando tudo Jogou o servinho ali, agora foi com o choque Ih rapaz, show, tá bonito hein Agora brotou o gigante Ah moleque, as três mosqueteiras Ele ignorou o gigante, focou na torre central, olha lá galera Jogou o Spark, será que vai levar o Spark? Jogou, ih, levou, já era, foi de ralo Olha lá, já era galera Muito foda Vamos pro próximo Então, chegamos aqui na arena Olha isso galera Moleque, mais uma vez Tá pegando o Nonato lá em cima Vamos ver agora qual vai ser o desenrolar aí Nessa estratégia aí, ó Já brotou o gigante aqui atrás, ó Vamos que vamos galera Moleque Ih rapaz, já botou a princesa lá em cima Já jogou a flecha lá, destruiu a princesa O camarada já veio com o gigante real Ele jogou os bárbaros Pra poder tancar ele ali, malandro Vamos ver Deu um danozinho na torre dele Mas olha isso, cara Ih rapaz, o Spark O monstrão, malandro E agora os bárbaros estão focados lá na outra torre lá E agora? Qual vai ser? Será que defende ou será que não defende? Acho que vai levar aquela torre lá hein galera Do lado do Spark conseguiu defender Mas do lado do Spark não conseguiu defender Olha isso galera, show 1x0 Everton Olha o deck, cara Ele jogou o quebra-muro aqui Vamos ver Esperou chegar na direção da torre Jogou o choque, né Agora o quebra-muro deve levar o... É moleque, vai levar Pode ter certeza Camarada agora Já brotou o gigante ali Levou, pronto E agora está vindo com a princesa lá Olha isso galera Jogou a flecha Já era Já levou a princesa Será que vai chegar na torre? Vamos ver Ih rapaz, jogou os servos lá Não vai dar Não conseguiu nem beliscar Agora ele já ativou a bola de fogo aqui Olha isso As três bolinhas ali Já era Já levou de ralo Os servos galera Essa bolinha de fogo Ele é muito top Para destruir os servos E danificar A vida dos bárbaros Mas vamos lá Já brotou um monstro lá Do outro lado agora Ele brotou O pote de elixir aqui E vamos ver aí Rapaz, agora está difícil Moleque Isso aí Vamos ver Ih, brotou o gigante real O galera está utilizando muito Essa estratégia aí Ele brotou O choque Jogou os bárbaros lá Vai levar o spark Agora vamos ver aqui Moleque Jogou o quebra-muro em cima Do gigante real Será que vai conseguir defender ali? Já era Já levou de ralo Gigante real Está top Agora os bárbaros do inimigo Estão tentando invadir ali Vamos ver se vai levar Ih, ele ignorou Deixou Copadinha Rapaz Vamos que vamos Já brotou a 3 monqueteira lá em cima Será que vai conseguir defender? Olha ele já focando na torre Jogou e serve Moleque Olha lá Galera Levou Malandro 2x0 Copadinha Jogou as flechas agora Muito top E agora brotou o spark Está vindo lá Nonato está partindo com o spark Gigante real Aí ele brotou o gigante dele aqui Jogou o quebra-muro por trás Olha a princesa lá Agora focando Será que Jogou a bolinha de fogo na princesa Show Jogou os bárbaros em cima do Do spark Vamos ver Como vai ser o desenrolar agora Rapaz É moleque Ficou carne de pescoço ali Copadinha O spark demora muito Aquela eternidade Ali explodiu Os bárbaros Ali A batalha termina Jogou aqui a mosqueteira Para poder defender Do gigante real Vamos ver agora Qual vai ser o desenrolar É moleque Uma mosqueteira foi para um lado E a outra ficou ali Porrando o spark Já era galera Essa estratégia é fenomenal Vamos para o próximo Chegamos aqui galera Mais uma vez Com as três mosqueteiras blindadas Malandro Elas são carne de pescoço Copadinha Vou trazer ela aqui Para o Rio de Janeiro Para combater A pilantragem Que está rolando aqui galera Mas vamos que vamos Então olha lá Brotou o gigantão ali O camarada vindo com Mago de Gelo Rapaz Mago de Gelo É muito top Cara Porra E jogou O canhãozinho lá Ele já brotou O quebra-muro aqui Vamos ver aí Mandou carinha de nervoso O quebra-muro já focou No coisa Olha lá Jogou as três mosqueteiras Para ir duas para o lado Do gigante Uma separada ali Que o camarada fica Na dificuldade da defesa Entendeu? Porque para defender Um gigante Cara Tem que estar pesadão Malandro Que o gigante vai empurrando Vai empurrando Até chegar na torre Olha isso galera Já deu um dano considerável Ali na torre da direita Mas vamos que vamos Vamos ver aí Qual vai ser o desenrolar Agora Estão pensando ali Estão estudando Esperando o pote de elixir Já brotou o pote de elixir ali Vamos ver Acionou ele Vamos ver onde Jogou ali Estratégicamente Se o cara tiver um mineiro Eu estou vendo Mas na batalha lá O cara não viu Se tiver um mineiro Ali é a torre porra o mineiro Mas vamos que vamos Olha isso galera E agora Será que vai brotar o gigante Agora? Olha Encheu Brotou o gigante Agora o cara Jogou o canhão lá Está jogando o canhão Antecipado Até o gigante chegar lá O canhão já perdeu Muita vida Aí já brotou o gigante Lá dele Lá em cima Agora O Jogou o quebra-muro ali É leco Do roubarrendo Galera Repara que é só Clã top Malandro Jogou aqui O veneno aqui Para pegar coletor Torre e as três mosqueteiras Será que o veneno Leva as três mosqueteiras? Rapaz Eu acho que não Está no nível 7 Olha isso galera Brotou lá os Bárbaros em cima Da mini peca O mago de gelo Congelando a porra toda Olha isso galera Moleque Vamos que vamos Vamos ver Essa parada aí Focou no mago de gelo Já levou o mago de gelo Será que chega na torre? Relaxa Focou na torre Dá umas porradinhas na torre Top demais Agora brotou o coletor Lá em cima Lá o leco E aqui embaixo Ele já de novo Insistindo com o gigante dele Vindo vagarosamente O leco lá em cima Também postou O dele na tela Vamos ver Agora está indo Mesmo esquema Das três mosqueteiras Jogou duas para um lado E uma para o outro Jogou o veneno ali Agora jogou o quebra-muro É moleque Será que vai levar Aquela pepequinha ali Vamos ver Mirou na pepequinha Rapaz Bola de fogo E vai levar Do lado de ela Já foi com os bárbaros E com a mosqueteira Olha isso O gigante chegou no meio Já foi destruído É malandro Não deu É cupade Já focou na torre lá Olha isso galera A torre está com pouca de vida E a pepequinha está vindo aqui Com tudo E agora como é que ele vai defender Vai defender ali Com aquelas três mosqueteiras Uma foi para um lado Conseguiu defender Três segundos Essa batalha está difícil É cupade O Lécord do Roubarrendo Está arrebentando ali também Está mandando muito bem Está de parabéns O mago de gelo ali Focado no gigante Já era Foi de ralo Jogou os bárbaros Ali Ih rapaz Agora acho que vai engatar Malandro Vai partir para aquela coroa Jogou a flecha lá Galera Olha isso Focou na torre Será que vai levar Jogou o mago de gelo Já era Já foi de ralo Malandro Olha isso Show Malandro Muito top Está de parabéns Everton Está de parabéns Leco Mas vamos para a próxima Moleque Chegamos aqui Na última batalha Que eu trago com vocês O Everton Está enfrentando Glodon É Acho que é a parada Sem Glodo É malandro Do Rolo Yui Caraca Malandro Esse clã É mito Malandro Porra Acompanha esse clã Da época do KOC Caraca Malandro Show de bola Mas vamos que vamos Vamos ver qual vai ser O desenrolar agora Já está invadindo Com o gigante ali Malandro O coletor para cá A princesa para lá E vamos que vamos Já brotou os bárbaros Ali para levar o gigante Ele já jogou os quebra-muro Ali Olha isso galera Para levar os bárbaros Quebra-muro Porra É 10 Ferra demais os bárbaros Olha isso Agora Será que a princesa A princesa tem que dar 3 tapas nele Malandro Ele jogou uma bomba Destruiu Olha isso Cara Com o quebra-muro Ele destruiu Os bárbaros E a princesa Show demais Agora jogou os bárbaros Divididos Ih rapaz Coupade Três mosquiteiros Olha lá mesmo Esqueminha É coupade Show Gostei dessas Tratarias dos dois Moleque Vamos lá Está invadindo ali Conseguiu defender bem E agora Ih rapaz O Everton está partindo Coutu Jogou o gigante E agora está o servinho Para atrapalhar Aquela parada Jogou a flecha Ih malandro Vai chegar na torre Será que vai chegar na torre Vamos ver Chegou na torre Rapaz Deu ruim Vai tirar bastante vida ali Agora Ele jogou a princesa Lá atrás Para poder se defender Mas já deu um dano Monstruoso na torre Mandou muito bem lá Reconheceu O Clodo Show de bola Isso aí Jogou a princesa ali Vai focar na torre Será Vamos ver o que ele vai fazer agora Ih defendeu o Everton Com o quebra-muro Já era uma porradinha A bolinha dessa Já destrói a princesa Impressionante isso Jogou lá na torre Já deu um danozinho na torre Está vindo o gigante Três mosquiteiros Do mesmo lado Galera Olha isso E ele dividiu Olha lá O Everton dessa vez Dividiu E o Clodo Lá Não dividiu Vamos ver agora O que vai ser Jogou os bárbaros lá Olha a galera E ele agora Jogou os bárbaros dele Jogou a fura Rapaz Que que é isso Será que consegue defender Malandro Está invadindo com tudo Olha isso Rapaz Jogou o quebra-muro ali Está vindo o servo Olha lá Olha lá Jogou a flecha Caraca Conseguiu defender Malandro Achei que ia levar Essa torre agora Moleque Agora está invadindo ali Com A mosquiteiros De bárbar A princesa Focando na porra Toda Jogou a bolinha de fogo E conseguiu defender Ali Vamos ver Conseguiu defender Agora deu ruim Vamos ver Agora jogou o quebra-muro Aqui atrás Para ferrar os bárbaros Dele lá em cima Jogou a flecha Show Está vindo um a zero Malandro A flecha destruiu Eu nem reparei Está vindo as três Bisunguinha lá atrás Malandro Olha isso Focou aqui Com as três mosquiteiras Para poder defender Show de bola Jogou os bárbaros lá em cima Cadê? Jogou o fura Será que vai defender Cinco segundos? Quatro segundos? Conseguiu defender Jogou o caralho Moleque Muito top Está de parabéns Everton Malandro Está mandando muito bem Nos torneios Clodo Está show Um abraço aí Para a galera Do Rollo Moleque Galera O que eu tenho Para vocês Hoje é isso Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui 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 Tchau 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 Tchau